A festa junina de São João é uma das principais figuras do mês de junho. Aspectos populares e culturais múltiplos trazem beleza a esta festa típica. E aqui na cidade do Presidente Putra, interior da Bahia, que fica a 490 quilômetros de Salvador, não é diferente. Se há danças e brincadeiras, quem responde são os alunos. Frente Senhor! Na escola Lomanto Júnior, todo ano é comemorado o São João, com muita animação e alegria. O diretor Pedro Alecrim destaca a ideia da festividade. É sempre partida por parte dos funcionários da escola, com o apoio dos alunos, da comunidade escolar em geral, para que não morra a tradição do São João, para que os eventos juninos continuem acontecendo em nossa cidade, que a gente sabe que muita coisa tem deixado de acontecer na cidade. As escolas, pelo menos as escolas, não podem deixar morrer a tradição do São João. Então a gente acha que o São João continua sendo uma das atrações principais da escola. Olha a noiva chegando aí! A quadrilha inicia com o famoso casamento do Matuto. Não estou com medo não, Sebastiano, é que a casa está folgada, pode ser limpação. Mas chega a ser rabo de peia, E dá continuidade com outras danças típicas. Momentos descontraídos e engraçados fazem todos se divertirem. Mas o objetivo da festa é também contribuir para o aprendizado dos alunos. O nosso objetivo maior na escola é resgatar a cultura do nosso povo. Desde o início do mês de junho, a gente começa a trabalhar o projeto. A gente trabalha, a gente reúne toda a equipe. E a gente busca trabalhar com músicas, com dança, trazendo outras formas de aprendizagem para a sala de aula. A gente trabalha uma coisa mais lúdica e que venha proficiar o resgate, de fato, da nossa cultura, da nossa cidade. Esse evento traz uma importância muito grande para nós da escola. A escola, eu acho que ela não pode se resumir apenas na sala de aula. Temos que ter outros eventos, como São João, como o Aniversário da Cidade, e outros que a gente tem que manter sempre ativos os nossos alunos. Corrida de saco, ovo na colher, pescaria, boca do palhaço e bingo foram algumas das brincadeiras realizadas. E até os professores entraram no jogo. Com tantas diversões nesta época, os gostos são distintos. E aí E aí E aí E aí